E uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante com várias porções de cocaína e também pasta base. Foi hoje cedo em uma casa no bairro Jardim Conceição, em Rio Preto. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a suspeita foi abordada após ser vista pelos agentes dirigindo um carro na contramão no Jardim Nazaré. A gente está observando toda essa quantidade da droga já separada, em várias trouxinhas, como a gente está vendo. Essa mulher fugiu e foi pega no Jardim do Bosque com 750 porções de maconha dentro do veículo. O restante do material foi apreendido em uma casa alugada, que foi alugada justamente para servir como refino, como local para preparo dos entorpecentes. A suspeita foi apresentada no plantão policial e ela continua à disposição da Justiça.